O Sobrado de Indaiatuba Essa história aconteceu comigo e com meu namorado em Indaiatuba, no Vale das Laranjeiras, em um sobrado que o que tinha de bonito, tinha de assustador. Eu e ele viemos morar nesse sobrado porque ele era bastante espaçoso e tanto eu quanto ele precisávamos de um lugar que tivesse bastante espaço e que fosse bem silencioso e tranquilo. Eu trabalho com marketing digital e ele tem um canal no Youtube que fala de games e jogos online. Como nosso trabalho é quase que inteiramente online, nós precisamos de silêncio para gravar nossos vídeos e por vezes temos reuniões de trabalho por videoconferência, então o barulho da cidade atrapalhava e muito a nossa vida. Assim que vimos o sobrado, nos apaixonamos de imediato. Era uma construção antiga com uma longa escadaria, um portão bem alto de madeira e uma garagem bem espaçosa. Fechamos o contrato e cerca de uma semana depois nos mudamos. No primeiro andar fizemos a nossa moradia e no andar superior fizemos o nosso escritório e o estúdio de gravação do meu namorado, onde ele fazia suas lives e onde eu, eventualmente, fazia minhas reuniões com os clientes. Estávamos super felizes, tanto com o imóvel, quanto com a tranquilidade e a paz do bairro, bem pequeno, pacato e aconchegante. O que nós não sabíamos era que a nossa paz e tranquilidade duraria tão pouco tempo. Amigos, todas as noites nós escutávamos vários barulhos que vinham da cozinha como pratos e copos se quebrando. O horário em que isso acontecia era sempre o mesmo. Bastava que nos deitássemos para dormir e os barulhos começavam. De manhã, quando íamos até a cozinha, sempre havia um ou dois copos quebrados, além de pratos e outras louças. Outras vezes, até mesmo antes de nos deitarmos, quando a gente apagava as luzes e trancavamos a casa, era só virar as costas que as luzes se acendiam novamente. A televisão por diversas vezes se ligou sozinha e as portas que havíamos acabado de trancar de repente apareciam abertas, totalmente escancaradas. Depois de um tempo, esses fenômenos que só aconteciam durante a noite começaram a não ter mais hora para acontecer. Todos os dias era a mesma coisa. A nossa vida virou um inferno. Começou a ficar impossível nos concentrarmos no trabalho, pois nunca sabíamos o que poderia nos acontecer. Uma vez eu estava conversando com o cliente pelo Skype e ele ficava o tempo todo apontando para a tela como que sinalizando que havia alguma coisa atrás de mim. Eu me virava e não via nada e depois de um tempo, ele parou a reunião e me disse que não conseguia prestar atenção no que eu estava dizendo por causa daquele velho de chapéu que ficava atrás de mim, fazendo gestos obscenos para ele. Eu pedi desculpas a ele e fui olhar as imagens da webcam e eu também vi um velho com os olhos esbugalhados mostrando o dedo do meio para a câmera. O que me deixou mais horrorizada era que eu estava sozinha em casa nesse dia. Meu namorado havia ido visitar a mãe dele e só voltaria no dia seguinte. Mas a gota d'água foi um dia quando meu namorado havia acordado muito cedo porque precisava pegar um voo às seis horas da manhã. Ele desceu as escadas e viu que um senhor de cerca de oitenta e poucos anos estava na frente da porta da nossa casa vestindo uma camisa azul, uma calça jeans e usando um chapéu preto, lendo um jornal com data de abril de 1985. Ele disse que conseguiu ver a data no jornal porque enquanto ele trancava o portão, ele cumprimentou o velho e como ele estava um pouco adiantado, ele começou a conversar com aquele senhor e ele viu que o jornal estampava em sua capa a notícia da morte do presidente Tancredo Neves. Ele estranhou, mas não comentou o fato com o senhor. A gente saía pouco à rua, então ele achou que aquele senhor pudesse ser um morador de alguma daquelas casas e não deu importância. Então ele se despediu e foi para o aeroporto. Dois dias depois, quando meu namorado voltou de viagem e estava chegando em casa, dessa vez por volta das onze da noite, ele viu aquele mesmo senhor com a mesma calça, blusa e chapéu, lendo aquele mesmo jornal com a data de abril de 1985. O velho apenas fez um aceno com a cabeça quando o viu e ele, com medo, abriu o portão e subiu correndo. Ele entrou em casa com o rosto branco feito cera e me contou o que havia acontecido. Eu então contei para ele sobre um senhor que havia aparecido na minha câmera durante uma reunião e que batia com a descrição que ele havia me dado. Corremos para ver a gravação e constatamos estarrecidos se tratar da mesma pessoa. A mesma roupa, o mesmo chapéu e uma fisionomia meio sádica com um sorrisinho de canto de boca muito debochado. No dia seguinte, uma amiga da minha mãe que morava na mesma rua conversava comigo e eu contei o que eu e o meu namorado havíamos visto. Então ela me contou que um senhor que morava exatamente naquele sobrado havia sido morto lá dentro por uma garota de programa que o matou e levou todo o seu dinheiro. Ela disse que ele era visitado regularmente por uma menina especial que de vez em quando descia com ele para ir ao mercado fazer compras e ele a apresentava como sendo sua neta. Poucos dias depois de encontrar o corpo dele no sobrado, ela também foi achada morta, também dentro do mesmo sobrado onde ela havia voltado para roubar mais coisas. Ela disse que essa história era bem conhecida e a data do jornal que o meu marido viu provavelmente deve ter sido a data da morte dele. Eu, claro, me mudei de casa imediatamente e a amiga da minha mãe ainda acredita que o espírito daquele mesmo velho ainda continua assombrando aquela casa, pois ninguém passa muito tempo morando lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí